Galera, beleza? Tinho voltando aqui, galera, com a Valkyria da Iron Studios, escala 1x10 Galera, eu achei essa peça muito bacana, muito bem feita O rosto dela ficou bem bacana Parece uma peça 1x10, né? Cerca, mais ou menos, 21cm ela tem Vai ser muito da hora Olha que bonita Isso sim, que é uma peça 1x10 E outra, essa é a última peça do set do Ragnarok Então eu vou mostrar pra vocês como eu deixei o meu set, né? Mas primeiro eu vou trazer a peça pra vocês, ó Cara, caprichou em todos os detalhes de pintura aqui, galera Pensa na peça que ficou bem bacana Recomendo com certeza De o set com ela ficou bem mais bonito Olha, cara, essa peça, assim, ficou muito da hora O rosto dela ficou muito bem feito Olha a espada A questão do busto dela, ó Opa, ficou tudo bem pintadinho Essa base também ficou bem da hora Sempre acho bacana essas bases aqui Olha, tudo muito bem pintado Ela é de polistone também Igual todas as peças Isso aqui é meio um tecido Com aramezinho aqui pra segurar a capa Mas tá bem bacana também Na parte das costas Tudo muito bem pintado também Não tem, não tem, não tem Ó Os míseros, detalhe Ficou muito bom, hein? Até o detalhe das botas ali Meio que sujo ali na ponta Tudo Essa pedra também muito bem pintada Cara Sem reclamação da pele Só que o que eu mais curti mesmo Foi o rosto dela Ficou bem parecido Olha, ficou muito bom Curti muito Curti muito Muito bom Muito bacana Muito da hora A Valkyrie Bem da hora Está meio torto a espada Pode ter sido Tá na caixa ou impressão minha Mas eu acho que é impressão minha Muito bonita, hein? Olha Curti demais Vou mostrar a caixa arte pra vocês aqui, galera Olha aí, galerinha Caixa arte Como sempre, ó Tor Ragnarok em cima, né? Mais o da Valkyrie Do lado a figura Escreto o Iron, né? Aqui também Do lado também Mesma coisa Foto da figura E aqui atrás também Foto da figura Sendo que a caixa arte também A gente achei bem bonita O fato que ela está na pose Da mesma, da caixa Feio da hora Agora vou mostrar o set pra vocês E o setzinho Está completo, galera Olha lá Pensei em virar a rela assim É, vai ficar assim mesmo A rela no meio Valkyrie pro lado de cá Ela meio que olhando pra ela O Loki Também meio que olhando pra ela Tor atracando ela pelas costas E o Hulk também Vai ficar assim Porque o problema é que a base do Hulk É muito grande É a base da Valkyrie As bases meio que se encontram ali E É isso aí Nosso set Está completo, galera Que bonito, hein? Demorei Mas eu consegui É isso aí, galerinha Vou encerrando o vídeo por aqui Cara, quem gostou Dá um like aí, ó Até a próxima Valeu? E é isso aí Até a próxima